Bom, galerinha, vocês vão ver o que aconteceu no episódio de hoje, daqui a pouquinho Mas antes, eu queria pedir pra vocês deixarem o like aqui embaixo Porque, meu, a gente tá passando por uma situação muito difícil aqui na vila Então, meu, eu e o Boruto quero pedir pra vocês deixarem o like aqui no vídeo, meu, sério Deixarem muito like mesmo, porque com o like de vocês a gente vai ajudar todo mundo aqui da vila, sabe? Todo mundo vai ficar bem se vocês arrebentarem o botão de gostei Então, por favor, meu, deixem muito like aqui embaixo, meu Pra todo mundo ficar bem, ó, a Sakura, a Sarada, todo mundo, galera Todo mundo tá precisando do like de vocês Então, se você deixar o like, você vai tá ajudando todo mundo Então, comenta aí embaixo, eu ajudei a Sakura, a Sarada, todo mundo Porque só assim a gente vai conseguir vencer essa guerra, galerinha Então, meu, deixa muito like aqui embaixo que eu conto com vocês, belezinha? Então, é isso, meu, eu tô desesperado Então, deixa um like, porque assim vai me aliviar mais E eu tenho certeza que todo mundo vai ficar bem, beleza? Então, se inscreve aqui no canal também e ativa o sininho, demorou? Então, fiquem com o vídeo agora Meu Deus, olha como a vila tá deserta Não tem ninguém em nenhum lugar, olha isso Eu sou ninguém que ficava cheio de gente antigamente, meu Deus do céu Será que tá todo mundo no hospital, realmente? Eu não vi minha mãe, não vi meu pai, não vi ninguém por enquanto Mas, essa doença parece que não atinge eu, não sei Será que é minha forma? Por isso que ela não pega em mim, não sei Meu Deus do céu, olha isso Todo mundo doente, ninguém, ninguém, ninguém na vila, olha isso Meu Deus do céu Ai, isso não pode ser possível, isso não é normal mesmo Tá, tá, chegando no hospital Tio Sasuke, tio Sasuke Tio Sasuke Tio Sasuke Ai, 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 oi, oi, oi Cê tá doente também? Deixa eu ver se tá doente Não, eu não tô não Tá doente, mano Calma, calma, calma Não tô Por que cê tava dormindo ali em cima, então? Eu tava só dormindo Eu tava cansado, fiquei a noite inteira acordado, entendeu? Mas, por que cê ficou a noite inteira acordado? Ai, é por causa da doença, todo mundo Eu tava cuidando da Sakura, do pessoal, entendeu? Ai, meu Deus do céu Tio Sasuke, essa doença parece que ela não me atinge por causa da minha forma É, eu acho que é a nossa força, a minha também A minha também não me atinge por causa dos meus olhos que são muito avançados Ai, meu Deus do céu, mas atingiu até o meu pai Até o meu pai, você tem noção disso? É, mas seu pai já não é tão grande como antigamente, né? Ah, você não fala que o meu pai é fraco não, que ele é muito forte Mas a gente é bem mais forte que ele, né? Olha isso, os ninjas, todo mundo, tio Sasuke, todo mundo doente Todo mundo esperando pra ser atendido, meu Deus do céu Vem cá, vem cá Mãe, mãe, mãe Calma, calma, não toca, não toca Por que não? Pode ser contagioso Pai Ai, meu Deus do céu Vocês estão todos inconscientes, não adianta você ficar perrando Pai, pai, acorda, por favor, acorda, por favor, acorda, por favor, acorda Ai, meu Deus do céu Cuidado, toma cuidado com esse bastão aí Meu Deus do céu, tio Sasuke, quem mais tá aqui nesse hospital? Aqui, ó, pode vir aqui, ó, vem cá Sarata Sim Ela também tá doente A Sakura também tá? Sim Eu tava aqui cuidando Mas a Sakura é a melhor ninja médico de Konoha, como que a gente vai conseguir sair dessa doença sem ela? Ah, já falei, a gente... eu não sei, a gente tem que achar a cura Mas a cura, tio Sasuke, se não tiver cura, se for uma doença que não tem cura Eu não sei, os médicos estão pesquisando, eles disseram que tinha uma cura, mas não tem mais É uma coisa que eles nunca viram, parece, não sei, é uma coisa nova Meu Deus do céu, quem mais tá aqui? Quem mais tá... Ah, meu Deus Konohamaru, Sensei, Shikamaru, todo mundo, todo mundo tá aqui, tio Sasuke, isso não é possível Sim Kakashi, meu Deus, tá todo mundo inconsciente, tio Sasuke Sim, eu falei, a doença tá se propagando com todo mundo, todo mundo Meu Deus, e cadê o Saruto, cadê o Izuni, cadê eles? Eles estão em quarentena Hã? Eles estão em quarentena Como assim, quarentena? Quer dizer que eles estão presos em um lugar pra não espalhar doença neles, entendeu? Então quer dizer que só eu e você na vida inteira não tá sendo afetado É, porque só nós dois temos o poder suficiente, entendeu? E todo mundo tá sendo afetado por essa doença Ah, o Mitsuki também não, né, por causa que ele tem genética pra não pegar doença, né, mas ele não tá aqui E onde ele tá? Ele tá com o Otimara Quê? Ele foi lá com o Otimara, não sei se você sabe, mas ele virou meio um mercenário, né? Ai, meu Deus do céu, o Mitsuki virou um mercenário? Virou Por que você não me contou isso antes? É, porque eu não queria te preocupar, mas eu falava pra você sempre Ele é meu amigo, tio Sasuke, você sabe disso, desde criança ele é meu amigo Ele troca favores, entendeu? Em troca de outras coisas De outras coisas ou dinheiro? Depende do que você quiser, entendeu? Eu vou conversar com ele, e eu vou conversar com ele, tu Sasuke, ele é meu amigo desde criança, você sabe disso? Sabe o que eu falei pra ele? O quê? Aquela vez que o Izuni foi sequestrado pelos Shinzo Tihas, não sei se eu já contei isso pra ti Ele quem me ajudou a achar o esconderijo deles E o que você deu em troca pra ele? Ele disse que não sabe quem vai querer em troca ainda Então quer dizer que você tá devendo um favor pro Mitsuki? Sim Se ele pedir pra você matar alguém? Não, ele não pode fazer isso E se ele pedir, sei lá, o seu olho? Não, ele não pode fazer isso Quem disse que não? Você já tá devendo Ai, droga, 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 droga Meu Deus do céu, por que você não pediu ajuda pra mim? Eu te ajudaria Eu vou pedir pra ajuda pra você Mas o Mitsuki era o único que tava naquela hora, entendeu? Ele disse pra mim Ai, você tava lutando com o Kawaki Ai, ai, ai Meu Deus do céu, Tati, Sasuke A gente tem que achar uma maneira de encontrar essa cura da doença Senão a gente vai acabar todo mundo morrendo Eu tenho certeza que eu sei quem fez isso Você sabe? Isso não é uma coisa normal, Sasuke Isso não podia acontecer de uma hora pra outra Ai, meu Deus do céu Eu tenho certeza que isso é um ataque, Sasuke Um ataque? Sim, eu tenho quase certeza que é um ataque na vila Meu Deus do céu Mas é o seguinte, Sasuke Vai até a sua casa Pega alguns mantimentos E me encontra no portão da vila em 15 minutos Tá bom, vou pegar bastante alface e... Não, pega hambúrguer Brócolis também Meu Deus do céu, tá Agora eu tenho que me preparar pra isso A gente precisa ir achar essa cura da doença Meu Deus do céu O que pode ser? O Tio Sasuke foi lá realmente Meu Deus do céu Ai, meu Deus Cadê o Tio Sasuke? Ele tá demorando já Será que ele não foi lá ainda? Não é possível Vou ter que ir lá chamar ele Ai, meu Deus do céu Nossa O Tio inteiro em crise Impossível isso? Não é possível Você Você Não é uma boa aura, Kawaki Não é uma boa aura Eu vou ter que ir na vila O que você tá fazendo na minha vida? Surpresa? O que você tá fazendo aqui de novo? Eu vou ter que te derrotar de novo, Kawaki Eu estou rindo de você Eu Eu Ganhei essa guerra praticamente Lá, 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 lá Por que você ganhou essa guerra? Nem tá rolando a guerra ainda, Kawaki Por que você tá aqui? Eu posso não ter vencido você Por Por força Ou poder Mas eu venci você Com apenas uma doencinha Então é você Eu sabia que tinha alguma coisa a ver com você Foi você que colocou que ela estava esperando a Naomi Seu desgraçado Fui eu Fui eu mesmo Como eu curo a minha filha e todo mundo? Você me fala isso agora Senão eu vou destruir a sua família agora Você sabe que eu consigo destruir ela agora Você fala Agora Onde tá Senão eu tô indo Pra lá agora Acabar com a sua família Eu vou Se falar da minha família Senão eu vou evitar essa doença Você fala Aonde tá essa cura Senão eu vou pra lá Agora, Kawaki Eu tô falando sério Eu vou te falar Mas vai ser Muito divertido Só por isso eu vou te falar Deputado Por causa que eu tenho medo de você Seu fraco Aonde tá Kawaki Você tem que achar uma dimensão Essa dimensão é uma dimensão Que quase ninguém acha Essa é uma dimensão onde fica entre o bem o nosso Entre o bem o meu Entre o bem o da cacuia Eis a charada No último desafio Você achará A cura Para todos Ok Tchau Eu sabia que tinha Tinha alguma coisa a ver com ele Eu sabia que tinha alguma coisa a ver com ele E com essa doença Não era possível Todo mundo ficar doente Sendo uma hora pra outra Que droga Tá Tá Eu tenho que esperar o de Sasuke Chegar aqui no portão da vila Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Eu preciso contar isso pra ele Cadê? 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 Ai meu Deus do céu Por que ele tá atrasado? Uma hora dessa? Meu Deus do céu Não é possível Ai meu Deus do céu Cadê ele? Ele não chega Gente Meu Deus do céu A gente tem que ir pra aquela dimensão Entre a dimensão do Kawa Que é a dimensão da cacuia Tá Tudo bem Ai meu Deus do céu Cadê ele? Meu Deus do céu Onde você tava? Eu tava indo lá ver O que você falou Eu trouxe brócolis Trouxe repolho E trouxe alface Meu Deus do céu Eu acabei de descobrir Quem que fez essa doença Quem? Quem você acha? Ai já sei Já sei Foi o Saruto né? Não tio Sasuke Foi o Kawaki O Kawaki? Ele falou que não consegue Ganhar de mim Com poder E com E com força E tudo mais Então ele fez essa doença Pra todo mundo na vida Ficar doente Ah aquele desgraçado Vai tomar uma surra minha Agora a gente tem que ir atrás Da cura tio Sasuke E como? Onde? Qual? Que lugar é? Que lugar é uma farmácia? Alguma coisa? Não Você consegue levar a gente Pra uma dimensão Entre a dimensão do Kawaki E a da Kaguya Do Kawaki e da Kaguya? Como assim? Ai ele falou Que tava nessa dimensão Que no meio disso tudo Sabe? Então existe outra dimensão ainda? Então existe várias Que a gente nem imagina Ai meu Deus Como é que a gente vai lá? Como é que eu vou imaginar isso? Ai não sei Será que é uma charada isso? Não sei Não sei Não precisa nem imaginar isso Ai meu Deus Entre o meio do Kawaki Entre o meio da Kaguya O que seria isso? Será que não é um inferno? Não sei Seria um purgatório então Você consegue imaginar isso? Porque já Já que o Kawaki Se pronuncia como se fosse Um demônio E a Kaguya Se pronuncia como uma deusa Entre o meio seria O purgatório Purgatório Você consegue imaginar isso? Então tem que imaginar Então esse Pera aí Esse purgatório Se eu não me engano Uma vez eu li um livro De um conto Japonês Que O purgatório É um lugar onde vive Várias criaturas É Realmente Criaturas gigantes E poderosas Entendeu? Então a gente vai ter que passar Por vários desafios Pra achar essa cura Tio Sasuke Então Eu acho que eu não sei Se eu consigo pelo Pelo meu olho A não ser se nós dois Imaginar ao mesmo tempo Esse lugar Você acha? Então use seu olho também Vai Tá, vamos lá Três Dois Dois E Aaaaaaah